Música Fala pessoal aqui que fala o Jack com mais um vídeo do canal Bom galera estou de volta e como estou de volta estou apresentando um mod que eu já era para ter postado a versão beta faz tempo e esqueci de mostrar para vocês Bom pessoal esse mod é simplesmente o Adventure Time é aquele mod Hora da Aventura Bom galera está em versão beta porque eu postei faz tempo e esqueci de continuar ele beleza Mas agora eu vou continuar ele então eu já vou lançar a beta que eu já era para ter lançado faz tempo Bom vocês estão perguntando porque eu estou com o mapa survival da nossa série certo galera Bom pessoal esse mapa aqui é ainda quando eu ia começar a série survival Quando eu ia começar eu já tinha esse mapa guardado mas se eu for começar ele já ia começar tudo do começo e procurar do ângulo dos minérios Então isso ia ser chato beleza Mas eu já vou começar o novo survival e o novo survival vai ser em modo filme galera voz de personagens beleza Vai ser um voz de personagens bem legais um filme beleza Então mostrando aqui esse mod aqui rapidinho aqui para vocês Super rápido pessoal porque estou corrido aqui hoje beleza A partir de amanhã eu começo a postar o quinto episódio de Skyblock beleza galera Mostrando aqui ficou muito legal muito máximo mesmo esse mod galera Muito máximo adicione as espadas também Então é isso galera até o próximo vídeo já já estou de volta